É mais fácil a gente desistir do YouTube e cada um procurar o trabalho, né? Eu desisto do YouTube, excluo aqui a minha conta e eu vou procurar um trabalho, porque vai procurar um trabalho pra ele, eu coloco o Isaac numa escola integral, coloco a Isabela num semei e a gente vai viver uma vida normal. Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E pra quem não me conhece, meu nome é Beatriz e eu e a minha família nos mudamos cerca de 4 meses aqui pra Aparecida de Goiânia e Goiás. E, bom gente, esse vídeo vai ser o vídeo mais difícil que eu já fiz em todo o tempo do meu canal. No dia 14 de janeiro eu publiquei o meu primeiro vídeo aqui no canal e confesso pra vocês que um ano depois, esse vai ser o vídeo mais difícil pra mim e talvez pras pessoas que assistam. E, bom gente, já peço pra vocês, se vocês puderem se inscrever aqui no canal, deixar o like de vocês porque é muito importante, assim o YouTube pode recomendar o meu vídeo pra outras pessoas. E, bom gente, eu queria conversar um pouco com vocês sobre tudo que tem acontecido nas nossas vidas porque muitas das vezes, né, praticamente assim, todas as vezes, a gente sempre mostra pra vocês um conteúdo legal, né, o intuito aqui do meu canal é mostrar a minha rotina, é mostrar, assim, um pouco do que a gente faz de família. E, assim, né, a gente tem recebido muitas críticas depois que a gente se mudou pra Goiânia. Pra quem não conhece a gente, né, a gente morava no Piauí e quando eu comecei o canal, a gente morava no Piauí ainda, a gente morava em uma casa simples, feita de barro, onde foi a gente mesmo que construiu a nossa casa. E lá eu mostrava, né, a minha rotina, mostrava que mesmo com a casa simples que a gente morava, mas que a gente era feliz, mostrava a rotina, né, de morar no interior. Cuidando de bicho, cuidando de plantas, né, e a gente decidiu se mudar e vim pra Goiânia pra gente tentar ter uma vida melhor. E muitas pessoas, né, criticam a gente porque o meu marido não trabalha, né, o Kelvin não trabalha. E o que que a gente veio fazer aqui, né, se a gente queria uma vida melhor e a gente não foi procurar um trabalho. E eu acho que de todos os tempos, né, de tudo que a gente já passou na nossa vida, tanto no Piauí, esse tá sendo o mais difícil. Esse tá sendo o tempo mais difícil e a gente tá tentando viver assim, sabe, um dia de cada vez. A gente tem passado por muitos apertos, sabe, tanto financeiro como psicológico. E eu não sei, gente, o que vai ser da nossa vida amanhã e nem o próximo mês, mas a gente tá tentando se virar com o que a gente tem. Já falei muitas vezes aqui que o YouTube é a minha fonte de trabalho, né, tipo, eu comecei o YouTube pra realmente ter um trabalho no YouTube. E muitas das vezes, sabe, as pessoas criticam e dizem que a gente é preguiçoso, que a internet tá criando preguiçosos. e não, gente, não é isso, né. Tipo, a gente precisa ver que a gente vive no século XXI, a gente vive uma nova geração, a gente vive uma nova tecnologia e que a internet, ela disponibilizou várias fontes de trabalho e o YouTube é uma fonte de trabalho, sim, do qual é muito difícil, gente. Gente, eu acho que se tipo fosse colocar na balança o trabalho do YouTube e o trabalho de carteira assinada é mil vezes melhor um trabalho de carteira assinada. Aí vocês falam, ah, Beatriz, então por que você não foi trabalhar de carteira assinada? Porque, gente, olha a diferença. Você trabalhar com o YouTube, você consegue trabalhar de casa, você consegue fazer tudo da sua casa e com o seu desempenho, você consegue receber e ficar com a sua família. No trabalho de carteira assinada, você vai trabalhar todos os dias e você recebe todo mês, você indo ou não. É claro que se você não for, vai ser descontado. mas o YouTube, gente, você tem que enfrentar pessoas de um nível que, gente, não está inscrito. Eu acho que tipo, ali no termo, sabe, ali nos termos que o YouTube te dá, os termos e condições de você criar um canal, eles deveriam falar para você que, ao você trabalhar com o YouTube, você vai enfrentar pessoas ignorantes, pessoas que não têm dó de te colocar para baixo, pessoas que só te desejam mal, pessoas que te amaldiçoam. Eu acho que o YouTube tinha que deixar bem claro isso. Porque, muitas das vezes, as pessoas acham que trabalhar com o YouTube é muito fácil, é um trabalho muito fácil, e você recebe milhões. E não, gente, não é. E trabalhar de carteira assinada é muito mais fácil. Por quê? Porque você sai todo dia da sua casa, vai trabalhar, você tem ali seus problemas ali no trabalho, mas acabou. Ninguém, gente, ninguém no seu trabalho vai ter coragem de virar para você e dizer que você é preguiçoso. Você não está fazendo direito o seu trabalho porque você é preguiçoso. vai querer falar o que você tem que fazer da sua vida ou não. Porque as pessoas, frente a frente, elas não têm essa coragem de falar. Só que pela internet, a pessoa tem coragem de te esculhambar. Essa é a palavra, gente. As pessoas te esculhambam, as pessoas te colocam lá no chão e querem te humilhar. As pessoas querem dizer como você tem que viver, como você tem que cuidar dos seus filhos, como que você tem que ser com o seu marido. As pessoas querem... Gente, gente, eu fico assim... Gente, se eu fosse fazer tudo, tudo o que fala para mim aqui na internet... Gente, eu não sei o que seria da minha vida, nem dos meus filhos, muito menos do meu marido. Eu acho que nem casada eu estava mais, gente. Porque as pessoas querem dar palpite em tudo, tudo. E, gente, aí fala assim para mim, ah, mas se você não quer que dê opinião na sua vida, por que você expõe a sua vida? Gente, uma coisa é você falar, Beatriz, ensina os seus filhos a guardar os brinquedos dele. Porque assim, você não vai precisar ficar pegando os brinquedos. Sim, aí sim, você está me ajudando a ensinar os meus filhos a pegar os brinquedos. Mas a pessoa vira e fala, ah, você tem que colocar o seu marido para trabalhar, porque ele é um preguiçoso. Ah, vocês estão nessa vida porque vocês querem, porque o YouTube estão criando preguiçoso. Ah, que essa doença que você tem não é doença, isso é só frescura. Não entendi, vocês estão tentando me ajudar com o quê? Vocês estão querendo piorar a minha situação? Então, assim, gente, é difícil, sabe? É difícil essa coisa de trabalhar com o YouTube. E, tipo, a gente tenta expor o mínimo possível da nossa vida, sabe? Tipo, eu nunca cheguei aqui para falar para vocês assim, gente, eu estou precisando disso, vocês podem me dar? Gente, eu estou precisando de uma cesta básica, vocês podem me dar? vocês vão me dar, gente? Por favor, eu estou pedindo para vocês, envia para mim uma cesta básica porque eu estou precisando. Eu nunca pedi, eu nunca pedi, gente, sabe? Tipo, eu sempre apareço aqui contando para vocês o que está acontecendo, sabe? Tipo, eu apareço aqui falando para vocês, olha, gente, está difícil, olha, eu estou tomando meus medicamentos, eu estou fazendo meu tratamento, olha, gente, tem dia que eu estou me sentindo mal, tem dia que eu estou assim, eu sempre estou falando para vocês o que a gente está passando, o que eu estou passando, mas eu nunca expus o Kelvin, eu nunca expus os meus filhos, eu nunca falei assim, olha, gente, a Isabela, a Isabela está passando por isso e por isso, ah, o Isaac está passando por isso e por isso, não, gente, eu sempre falo de mim, eu sempre falo o que está acontecendo comigo, eu sempre falo para vocês tudo isso, por quê? Porque eu escolhi isso, foi eu, sabe? Foi eu que escolhi trabalhar com o YouTube, foi eu que deu o primeiro passo, e tipo, é o meu nome que está aí, aqui embaixo desse vídeo, vai estar escrito Beatriz Oliver, então, é difícil, gente, lidar com isso, e muitas das vezes as pessoas só falam assim, Beatriz, não, não, não se preocupe com as críticas, não se importe, mas gente, tem hora que é demais, demais, dá conta, tem hora que tipo, você desanima, você, tipo, você para de querer sonhar, porque as pessoas comentam as coisas tão maldosas, que eu fico, meu Deus, por que essa pessoa está com tanto ódio no coração, e joga tudo isso em cima da gente, por quê? tipo, gente, foram comentar, dizer que a gente está nessa situação, que a gente está passando dificuldade, por isso que meus filhos estão magros, querer dizer que a gente está passando fome, meus filhos estão passando fome, tipo, as pessoas viram e dizem que eu não tenho nada, não, gente, tipo, eu não, não entendo, eu não entendo, sabe, a maldade das pessoas, e sei lá, tipo, é porque assim, gente, eu jamais, eu jamais teria coragem de assistir um vídeo no canal, e tipo, só para criticar a pessoa que está ali do outro lado, sabe, e foi como eu já falei para o Kelvin, foi assim, Kelvin, as pessoas só falam porque elas estão atrás da tela, porque se tivesse aqui na minha frente, nunca teria coragem de falar uma coisa dessa para mim, não tem, gente, as pessoas não têm coragem, as pessoas, as pessoas que não gostam de você, elas falam pelas costas, mas na sua frente, se brincar, elas até te elogiam, elas te elogiam, ela diz que gosta de você, gosta do seu trabalho, te acha incrível, te acha isso, te acha aquilo, para quando virar as costas, elas poderem falar mal, mas cara a cara, não fala, gente, não fala, sabe, e tipo, é complicado, gente, é complicado, sabe por quê? porque a gente tem passado uma situação muito difícil, sabe, a gente tem passado uma situação muito difícil, como vocês sabem, o Kelvin não trabalha, né, ele trabalha comigo, né, no YouTube, ele me ajuda a criar conteúdo, ele procura conteúdos para mim fazer, ele que edita, ele que coloca no canal, e tipo, muito mais do que isso, e tipo assim, sabe, a gente tem passado por muita dificuldade, sabe, principalmente, estamos pensando de mudar daqui, dessa casa, a Beatriz, mas por quê? Porque o aluguel é caro, gente, e no momento, a gente não está podendo pagar esse aluguel caro, né, tipo, eu acho que todo mundo já passou por uma situação financeira difícil, acho que todo mundo, né, já passou algum mês difícil, e a gente está passando por esse mês difícil, né, é, a gente não está tendo dinheiro sobrando, a gente está tendo assim, gente, acaba uma coisa, compra, e se for alguma coisa que dê, para poder esperar mais um pouco, a gente espera, e tipo, está difícil, gente, está muito difícil, né, eu já estava aqui pensando que a gente precisa procurar, né, procurar um aluguel mais barato, e procurar um aluguel mais barato, vai ser uma casa menor, uma casa que não vai ter quintal, então, provavelmente, a gente vai precisar doar os nossos cachorros, né, então, tipo, é difícil, gente, é difícil, a vida não é um arco-íris, né, como muitas pessoas acham, a vida é difícil, a vida de adulto é difícil, e tem duas crianças que dependem da gente, então, assim, se for preciso, se for preciso, a gente se mudar daqui para poder economizar, se for preciso, a gente fizer qualquer coisa, a gente vai fazer, é, o Kelvin não está aqui hoje, porque ele foi fazer uma diária, né, tipo, quando as coisas estão apertadas, a gente se vira, a gente não fica sentado, esperando alguma coisa cair do céu, a gente não fica, então, o Kelvin foi fazer uma diária de capinar um lote, né, é aquele ditado, né, que para você ir capinar um lote, eu esqueci agora, né, então, assim, gente, não é por falta de não correr atrás, porque a gente está correndo, o Kelvin foi lá hoje capinar esse lote, para ele poder ganhar esse dinheiro, que já vai nos ajudar a fazer alguma coisa, e a gente está sobrevivendo, gente, né, eu também já procurei algumas coisas para me fazer, porque eu sei que, tipo, a gente vai melhorar a nossa situação, mas no momento, a gente está muito apertado, né, porque, como vocês sabem, tipo, o YouTube não é uma renda fixa, né, que tipo, o YouTube fala, ah, todo mês eu vou te mandar isso, não, não é, o YouTube é bem constante, inconstante, né, se você trabalha muito, você recebe tanto, se você trabalha pouco, você recebe tanto, e aí, é, eu já procurei algumas coisas para mim estar fazendo também, para poder estar ajudando, o que eu já estou fazendo de um lado, eu estou tentando fazer do outro, estou tentando continuar com o canal, estou tentando fazer tudo, e se precisar, gente, o que vai sair para trabalhar, né, tipo, isso ele fala todos os dias, que, se precisar, ele vai procurar um emprego de carteira assinada, e se eu precisar também, gente, eu vou procurar um emprego, tipo, que na hora que o sim está aperta, você tem que se rebolar, e dar um jeito na situação, e, tipo, gente, é difícil, sabe, eu queria, assim, um pouco do apoio de vocês, de não simplesmente criticar, é, não simplesmente falar assim, ah, tá vendo, é, não trabalha, ah, não sei o que, estou nessa situação, não, gente, por favor, sabe, tipo, não faça isso não, tipo, em vez de criticar, deixa aqui seu like, é, se inscreva aqui no canal, envia esse vídeo para outras pessoas, peça para se inscrever no nosso canal, porque assim vocês, nos ajuda, sabe, tipo, vocês vão nos ajudar a crescer mais aqui no YouTube, mais pessoas vão assistir os vídeos, e assim a gente vai poder continuar o que a gente está fazendo, porque, se, se a, se, tipo, a gente não der mais, sabe, se não der mais para, para fazer isso, para gravar os vídeos, para a gente poder se sustentar, tipo, a gente vai desistir, né, eu desisto do YouTube, excluo aqui a minha conta, e eu vou procurar um trabalho, o que vai procurar um trabalho para ele, eu coloco o Isaac em uma escola integral, coloco a Isabela em um CMEI, e a gente vai viver uma vida normal, e a gente vai viver uma vida normal, como todas as pessoas falam, né, uma vida normal, e pronto, como todas as pessoas falam, né, uma vida normal, e pronto, gente, e vai ser o fim, né, esse vai ser o fim de Beatriz Oliver, e toda a sua família, então, assim, gente, se vocês não querem isso, né, se vocês gostam da nossa família, e torcem pela nossa família, nos apoiem, né, deixa aqui a sua, sua mensagem aqui, deixa aqui o seu comentário, né, nos apoiando, também dando a sua experiência, porque eu tenho certeza, que muitas pessoas também, já passaram por situações difíceis, já passaram por, por meses difíceis, né, eu sei que a gente não é a primeira pessoa, a passar por isso, mas, é a primeira vez, que a gente passa por essa situação, gente, que muitas pessoas, podem querer falar, que eu estou fazendo uma tempestade, no copo d'água, mas, é a primeira vez, que a gente passa por isso, então, pra gente, tá sendo um pouco difícil, então, assim, gente, é isso, é, eu espero que vocês, me entendam, né, me entendam, e, tipo, quando eu quero viver, esse vídeo, né, que eu coloquei, ele não vai gostar muito, que o Kelvin não gosta, que a gente fique falando, da nossa situação, e, nem que a gente dê o ar, né, a gente tá precisando, de alguma coisa, e eu não tô pedindo nada, tá, gente, só tô falando pra vocês, que a gente tá passando por uma situação difícil, e que, talvez, nos próximos dias, ou nos próximos meses, a gente venha ter que se mudar daqui, pra uma casa menor, talvez a gente não tenha mais, os nossos cachorros, e que, é a vida, né, gente, a gente não sabe o dia de amanhã, talvez, a gente não precise fazer isso, Deus vai, prover as nossas necessidades, porque a gente já tá correndo atrás, e, também, ou daqui mais um tempo, né, eu apareço aqui falando pra vocês, que, eu vou, parar o YouTube, vou procurar um trabalho, que eu também, então, assim, é só pra explicar pra vocês, um pouco do que tá acontecendo, nas nossas vidas, eu também, antes, não tava bem o suficiente, pra falar sobre isso, porque, eu tava, há três dias, gente, já tava três dias, sem dormir direito, porque, o meu remédio, acabou, e, não tinha como comprar o meu remédio, então, eu fiquei, três dias, sem dormir direito, sabe, dormia ali, picado, à noite, e, tava vivendo, os dias, muito estressada, e, quando foi ontem, né, a gente conseguiu comprar o meu remédio, que essa noite eu dormi bem, e já acordei disposta, né, a falar abertamente, como que tá sendo, na nossa vida, e, é isso, gente, é isso, a vida é difícil, a vida de adulto, é difícil, e, a gente precisa pensar, principalmente, nas crianças, então, por isso que eu falo pra vocês, né, que a gente tem muitas, muitas decisões ainda, a ser tomadas, porque a gente tem as crianças, e elas não tem culpa de nada, do que tá acontecendo, e a responsabilidade de cuidar delas, é nossa, então, daqui pra frente, gente, só Deus sabe do que vai ser o nosso futuro, é, e eu já adianto a vocês falando, né, ou a gente vai desistir do canal, e procurar um trabalho, ou a gente vai se dedicar ainda mais no canal, pra poder melhorar mais, mas, é isso, gente, espero que vocês tenham entendido, que vocês possam me entender, me compreender, e, orem pela nossa vida, orem pela nossa família, e um beijo, gente, eu espero, não ter que aparecer aqui, me despedindo de vocês, de uma vez por todas, mas, eu sei que Deus, tá cuidando de tudo, então, um beijo no coração de vocês, e até o próximo vídeo, tchau pessoal. Tchau. 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 Tchau.